Olá, Kids 2! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e que tenham conseguido fazer a atividade da semana passada. Hoje eu vou ler a história do Chapeuzinho Vermelho, porque eu quero que vocês, aí na casa de vocês, peguem os dedoches que a gente fez semana passada e interpretem com eles. Criem outra história, contem outras histórias, o que vocês quiserem. Mas hoje nós vamos relembrar a história do Chapeuzinho Vermelho para vocês começarem a brincar com os dedoches. Combinado? Era uma vez, uma garotinha que vivia com sua mãe em uma pequena casa, perto de uma densa floresta. Sempre que a menininha saía para brincar, vestia uma capa vermelha que sua avó tinha feito para ela. A capa tinha um grande capuz vermelho. Por isso, todos chamavam a menina de Chapeuzinho Vermelho. Um dia, a mãe de Chapeuzinho pediu que ela levasse uma cesta de comida para a vovó. A vovó não está muito bem, explicou a mamãezinha, e tenho certeza de que ela vai adorar ver você. A avó morava do outro lado da floresta, por isso a mãe desenhou um mapa em um pedaço de papel para que o Chapeuzinho Vermelho não se perdesse pelo caminho. E lembre-se, não fale com estranhos pelo caminho, aconselhou sua mãe, enquanto ajudava Chapeuzinho a colocar o capuz. Chapeuzinho Vermelho pegou a cesta de comida e entrou floresta dentro. No caminho, Chapeuzinho Vermelho viu algumas flores azuis muito bonitas. A vovózinha vai gostar dessas, pensou ela. Quando se agachou para colher algumas, a menina não percebeu que alguém mais estava na floresta. Olá, menininha, disse uma voz rouca e profunda. Chapeuzinho Vermelho pulou, assustada. Um grande lobo saiu de trás da árvore de onde observava a menina. Ah, é, olá, respondeu Chapeuzinho, sorrindo para o lobo. Ela já havia esquecido a recomendação de sua mãe. Aonde você está indo? Rosnou o lobo. Eu vou visitar minha vovózinha doente, que mora do outro lado da floresta, explicou Chapeuzinho. Ah, que doce menina você é! Sorriu o lobo, mostrando seus dentes afiados. Nesse momento, a barriga do lobo deu um ronco bem alto. O que foi isso? Perguntou Chapeuzinho Vermelho. Apenas um trovão sobre as colinas, disse o faminto e dissebalado o lobo. E ele correu tão rápido quanto pôde para a casinha da vovózinha. O lobo faminto olhou através da janela e viu que a vovó estava na cama. Com um muivo bem alto, invadiu a casa e a boca e ou andou de uma vez só. Então, pôs à toca de dormir os óculos, deitou na cama e puxou a colcha até o queixo. Agora, tudo o que tinha que fazer era esperar por Chapeuzinho Vermelho. Quando Chapeuzinho Vermelho chegou, ela se surpreendeu por encontrar a porta da frente aberta. Vovó! Chamou ela. Você está aí? Estou no quarto, respondeu o lobo, com uma voz trêmula e esquisita. Chapeuzinho Vermelho foi até o quarto e ficou boca aberta ao ver sua avó. Ela parecia um tanto quanto diferente. Nossa, vovó, deve estar muito doente, pensou a menina. Espero que não seja contagioso. Que olhos grandes você tem, vovó? Disse ela ao se aproximar da cama. Só para ver você melhor. O lobo respondeu com a mesma voz trêmula. Vovó, vovó, que orelhas grandes você tem, acrescentou a Chapeuzinho Vermelho, chegando ainda mais perto. São para ouvir você melhor, minha netinha, disse o lobo com um sorriso cheio de dentes à mostra. Mas que dentes grandes você tem, vovó? Gaguejou a Chapeuzinho Vermelho. São para comer você! Chapeuzinho Vermelho gritou, tentando fugir, mas o faminto lobo foi muito rápido. Ele saltou da cama e engoliu numa única e grande bocada. Um lenhador que passava ouviu o grito da Chapeuzinho Vermelho e correu até a casinha. Quando viu a enorme barriga do lobo, ah, ele adivinhou o que tinha acontecido. O lenhador pegou o lobo pelos pés e sacudiu muito forte. A Chapeuzinho Vermelho e a vovó, então, escaparam pela boca. Por sorte, elas não estavam machucadas, mas elas estavam muito zangadas, isso sim. A vovózinha, a Chapeuzinho Vermelho e o lenhador perseguiram o lobo pela floresta e pela colina. O lobo envergonhado nunca mais voltou e a Chapeuzinho Vermelho nunca mais falou com estresse. Fim. Eu espero que vocês tenham conseguido brincar com os dedoches de vocês, interpretando essa história tão legal da Chapeuzinho Vermelho. Aproveitem e usem os dedoches para, sei lá, criar uma nova história para o lenhador, por exemplo. Ou para o lobo. O que será que aconteceu com o lobo depois que ele fugiu da Chapeuzinho Vermelho? E a vovó e a Chapeuzinho, depois que elas saíram da barrinha do lobo, como será que elas ficaram? A atividade de hoje é essa que diz dois. Eu espero que vocês tenham gostado e semana que vem a gente se encontra. Tchau, 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 a aulinha terminou. Tchau, 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 que perinha acabou. Tchau, 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 foi legal te encontrar. Tchau, 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 quinta-feira eu vou voltar. Tchau, tchau, tchau.